Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Olefone Armor 2 versus o BlackVille BV8000 Pro. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o BV8000 Pro e do lado direito temos o Olefone Armor 2, ambos rodando o Android 7.0. A tela de ambos são idênticas, possuem 5 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS, protegidas pelo Gorilla Glass 3 com PPI de 441. Na parte processador temos uma diferença, o BV8000 Pro usa o Edio P20 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880, enquanto o Olefone Armor 2 usa o Edio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. E a GPU também é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do BV8000 Pro é fabricada pela Samsung e assim como a frontal. A traseira possui 16 megapixels e a frontal 8. A resolução que a traseira consegue gravar é de 1080p a 30 fps e vale lembrar que o BV8000 Pro possui flash traseiro e frontal. Já o Olefone Armor 2 possui as câmeras fabricadas pela Olefone e a traseira possui 3 megapixels com interpolação para 16 e a frontal 8 megapixels com interpolação para 13. A traseira consegue gravar 1080p a 30 fps e vale lembrar que somente a traseira possui o flash. Na questão de memória RAM e memória interna, ambos são idênticos. Possui 6 GB numa frequência de 1600 MHz do tipo DDR4, com uma memória interna de 64 GB expansível até 256. Na parte de conectividade, de novo, temos um cenário que é idêntico. Ambos possuem espaço para dois chips e cartão de memória, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui o NFC, GPS e a GPS e GONAS, 4G que funciona no Brasil em ambos os celulares e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, do lado do BV8000 Pro possuímos o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, o sensor de luz e a bússola. Já no Olefone nós possuímos o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, o sensor de luz, a bússola, o pedômetro, o barômetro e o sensor de batimentos cardíacos. Na parte de bateria, do lado do BV8000, nós temos a capacidade 4180 fabricada pela própria Black Viewer. A entrada de energia vai de 5V 2A até 9V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Já do lado do Olefone, nós temos a capacidade 4700 fabricada pela própria Olefone com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o Quick Charge e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos do lado do BV, botões físicos, um corpo metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, cinza e prata e um peso de 243 gramas, além de ter a certificação IP68, que é a certificação que ele é a prova d'água e poeira. Já no caso do Olefone Armor 2, nós temos botões virtuais, um corpo metal e plástico, alto-falante na parte de baixo do aparelho, disponível nas cores dourado e cinza, um peso de 270 gramas e a mesma IP68 como certificação. Chegamos então ao custo e o custo-benefício de cada aparelho. Começando pelo BV8000 Pro, ele está sendo encontrado por R$ 800,00 aqui nos links da descrição, e a nota de custo-benefício dele ficou R$ 82,15,00, que é a nota do Antutu dividido pelo valor do aparelho, ok? Já no caso do Olefone Armor 2, ele está sendo encontrado por R$ 830,00 nos links da descrição, e a nota de custo-benefício dele ficou em R$ 73,80,00. Bem, então chegamos à parte final do vídeo, que é onde eu vou analisar 7 tópicos e definir qual celular ganhou tópico a tópico. Na questão de tela, ambos são iguais, então deu empate. Processador, o Helio P25 do Olefone Armor 2 ganhou. Na questão de câmera, as Samsung do BV8000 Pro provém melhores imagens do que as câmeras da Olefone, então por isso ele ganhou na questão de câmera, além dele ter flecha frontal e traseiro. Na questão de memória RAM e memória interna, deu empate. Conectividade também. Bateria, o Olefone Armor 2 ganhou por ter maior capacidade, e no custo-benefício, o BV8000 Pro ganhou, já que ele tem uma nota de custo-benefício maior. Resultado final, 2 pontos para cada lado, ou seja, o primeiro empate desse meu novo método de avaliação, que são esses 7 pontos. Mas me diz aí, responde aqui no card, você comprei qual celular desse, o BV8000 Pro ou o Lefone Armor 2? Responde aqui no card e nos comentários, e não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários dessa disputa entre os dois celulares de resistência, ok? Vai lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição. Então foi isso pessoal, se você gostou do comparativo, deixa que aí like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima!